Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece ainda Meu nome é Pedro Roberto, eu faço parte aqui do Gabaritadores e sou acadêmico de medicina da UFRN Pra quem já me segue lá no Instagram, se não segue ainda, vou deixar aqui uma imagenzinha Pra você procurar lá no Instagram e me seguir, tem muito conteúdo Nós conversamos bastante lá nos stories E se você é uma pessoa que nos segue lá, você deve saber que o meu estudo em 2016 não era dos melhores Eu errava bastante E um dos erros que na verdade eu transformei em acerto e me fez ser aprovado no ano de 2017 Foi justamente determinar quanto eu deveria estudar cada matéria Que é justamente o tema desse vídeo Então o que acontece? Muitos estudantes não determinam em qual dia da semana eu vou estudar determinada matéria Chega segunda-feira, ah, vou estudar física, por quê? Porque deu vontade Terça, ah, vou estudar redação, porque deu vontade Mas não é um negócio físico, físico, fixo Chega na próxima semana, ele estuda na segunda-feira a geografia Sendo que na segunda-feira passada foi física E vai mudando, aleatoriamente Porque ele vai de acordo com o desejo dele, com o gosto dele e pela matéria E o fato é que muitos estudantes reprovam, não porque não dominam o conteúdo Mas porque eles são desorganizados É porque, ah, tem muita dificuldade em matemática desde sempre Ah, porque sempre teve muita dificuldade em física Não é esse puramente o motivo da reprovação A reprovação vem muito da desorganização E com certeza, quando você determina em qual dia da semana você vai estudar física Em qual dia da semana você vai estudar matemática Com certeza, essa organização vai te trazer mais performance E mais performance nos estudos Consequentemente, vai te dar mais chances de ser aprovado Ou seja, o tema desse vídeo é quando estudar Qual é a conclusão? É importante que você É importante que você monte um cronograma de horários E se você não sabe como montar um cronograma de horários ainda Vou deixar aqui nesse card Um vídeo que Emerson já fez Um vídeo um pouquinho extenso Porque ele monta passo a passo um cronograma Então, se você não sabe como montar um Clica aí e assiste Porque esse vídeo é bastante importante É importante que você tenha um cronograma de horários Para que você tenha rotina Sempre falamos lá no Instagram O que vai te fazer aprovada é a consistência É consistência, é consistência E a consistência, ela vem de uma rotina A ferramenta para você ter rotina Uma das, né? É você ter um cronograma de horários Então, determine O que você vai achar na segunda-feira O que você vai achar na terça-feira E deixe isso de forma fixa Tá? Mais tarde vai sair um vídeo Explicando sobre uma técnica Chamada técnica top heavy Vou fazer essa técnica Num vídeo separado Para explicar de forma mais detalhada Tá? Mas é isso É importante que você determine Em que dia da semana Você vai estudar determinada matéria Você pode me perguntar Pedro, mas quantas matérias eu devo estudar por dia? Será que quatro tá bom? Só uma? Eu recomendo que você estude duas matérias por dia, tá? Mas isso depende, claro Da sua disponibilidade diária Se você trabalha Só tem três horas para estudar Pô, nesse caso Só vai dar para estudar uma matéria mesmo Agora, se você tem a tarde Amanhã e a tarde disponíveis Para estudar Você pode estudar uma matéria pela manhã Uma matéria pela tarde Se tiver a noite ainda disponível Você pode estudar Em forma de revisão Uma terceira matéria Então Vai depender bastante da disponibilidade De cada pessoa Mas é isso Não recomendo que Se você tem bastante horário ao longo do dia Não recomendo que você estude Quatro matérias, tá? Eu recomendo duas matérias No máximo Três Mas quatro não Por quê? Porque se você começa a estudar Quatro, cinco, seis matérias por dia Começa que você estuda Estuda muito Mas estuda sem qualidade Entende? Você não consegue se aprofundar Na matéria E aí já não é Já foge do nosso lema, né? A gente sempre fala lá no Gabaritadores Aqui também Porque faz parte Que qualidade é melhor Do que quantidade Então sempre foque na qualidade Não foque somente na quantidade Então é isso, tá? O recado de hoje Quando estudar Determine em que dia da semana Você vai estudar cada matéria E pra isso monte Um cronograma de horários Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!